Três deficiências após 50 anos que são muito comuns. Quando eu falo muito comuns, eu estou falando de uma frequência extremamente elevada. A última deficiência pode chegar a mais da metade da população com mais de 50 anos. Se vocês pensarem em números, a cada duas pessoas que estão assistindo, uma pode ter essa deficiência. Então, é absurdamente frequente. Realmente, os números são alarmantes. Vamos lá, então três deficiências. A primeira, deficiência de vitamina B12, maiores de 50 anos, principalmente maiores de 60 anos, quando a secreção de ácido do estômago começa a ficar prejudicada, que é fundamental para você absorver e aproveitar a vitamina B12, essa deficiência pode chegar até 20% da população. Cada cinco pessoas, uma pode ter essa deficiência, que também é muito frequente. Algumas referências colocam esse número até um pouco maior. Eu estou lidando aqui com 20%, mas se você fizer uso de alguma medicação que também atrapalhe esse processo, como metformina, os próprios prazois, o meprazol, os meprazol, eles também podem interferir nessa absorção. Não estou falando que esses medicamentos são ruins. Eu prescrevo muitas vezes metformina, sou especialista em diabetes, sou endocrinologista. Então, não estou falando para parar nenhum tipo de remédio, mas se você estiver utilizando alguma dessas medicações, você tem que ficar mais atento para essa deficiência de vitamina B12. Quais são os outros fatores de risco, além da idade e uso de medicamentos que eu falei? Pessoas que fizeram alguma cirurgia no estômago, cirurgia bariátrica, por exemplo, também tem que ficar mais atento. Pessoas que têm outras doenças autoimunes, como o tirodite Hashimoto, a forma mais frequente, o hipotireoidismo autoimune, ou doença de Graves, própria artrite reumatóide, lúpus. Por quê? Se você tiver outra doença autoimune, você tem uma chance maior de ter o que se chama de gastrite atrófica, ou anemia perniciosa, que também vai dificultar a absorção da vitamina B12. Outros grupos de risco, como vegetarianos e veganos, porque a nossa principal fonte de vitamina B12 é da dieta. Na verdade, é a única fonte, nós não produzimos vitamina B12. Então, nós precisamos pegar da alimentação, principalmente de origem animal. Nós já vimos aqui que tem outras pessoas que também podem desenvolver deficiência de vitamina B12, mas os veganos e vegetarinos também são um grupo de risco, também estão nesse grupo. Quais são os sintomas de deficiência de vitamina B12? A vitamina B12 é responsável por várias funções do nosso corpo, muitas funções, mas tem que ficar atento para a função de produção de células. Ela estimula a medula a produzir as células vermelhas do sangue, por exemplo. Então, anemia, você pode ter cansaço, dificuldade para fazer exercício físico, aquela falta de disposição, palidez. Em níveis mais avançados, essa anemia também pode levar o coração fraco, a insuficiência cardíaca, outra grande função da vitamina B12 é no sistema nervoso central, nos neurônios. Então, sintomas como esquecimento, déficit de memória, inclusive, se isso não for tratado, identificado, pode levar até à demência. É uma das causas reversíveis de demência, porque se você trata, você evita a progressão para um quadro bem mais grave. Alterações na sensibilidade, chamada parestesia, dormência nos braços, nas mãos, nas pernas, por exemplo. Alterações no equilíbrio e tantos outros sintomas. É muito importante avaliar a vitamina B12, porque se você trata no começo, você impede tantos outros sintomas. Você já viram que é realmente muito frequente, principalmente na terceira idade. E a segunda deficiência, que pode estar presente em até um terço da população, cerca de 35% das pessoas, é a deficiência de ferro. Isso mesmo, a deficiência de ferro. Aí você pensa, mas eu como alimentos que têm ferro. Às vezes você tem um prejuízo na absorção do ferro, você tem uma alteração. Então, nem sempre as deficiências, não só de ferro, mas outras também, vão ser da diminuição da ingesta, de uma dieta inadequada, por exemplo. Às vezes você até come níveis suficientes de ferro, só que o seu organismo não absorve. A deficiência de ferro vai causar vários sintomas e vai prejudicar vários órgãos do nosso corpo. Como a própria tireoide. Nós já sabemos que a tireoide precisa de níveis adequados de ferro para conseguir funcionar da maneira adequada. E quais são os sintomas? O que vai acontecer? Primeiro, que você vai ter um prejuízo na formação das células vermelhas. Vai ter uma característica nas hemácias, elas vão ficar pequenininhas. O que chama de microcitose. Diferente da anemia por falta de vitamina B12, que eu falei. Aproveitar que eu não expliquei isso. Na deficiência de vitamina B12, geralmente as hemácias ficam grandes. O que chama de macrocitose. Que é uma das formas também de diferenciar os tipos de anemia. Então, na deficiência de ferro, as hemácias ficam pequenininhas. E você vai ter um prejuízo na oxigenação. Que é a principal, uma das funções do ferro. Oxigenar os tecidos através das células vermelhas. Então, você vai ficar com sintomas de cansaço. Falta de disposição. Vai ficar difícil de fazer o exercício físico. Antes você conseguia subir quatro lances de escada. Agora consegue subir um, dois. Às vezes nem isso. Isso também, a longo prazo, se não for tratada, pode levar a insuficiência cardíaca. Alterações no cabelo, nas unhas. Mulheres em idade fértil, inclusive gestantes. Essa deficiência de ferro pode chegar a 50%. Olha só que importante isso. Só de eu falar isso já valeu o seu curtir. Tá bom? Nem pedir like nesse vídeo. Mas não esqueça de curtir. Isso é fundamental para o vídeo ser distribuído. Como é um conteúdo muito importante. E também, mulheres em idade fértil. Mulheres que sangram muito no período menstrual. Também é uma causa. Você não absorve ou você tem algum sangramento. Não só pela ingesta, conforme eu expliquei. Terceira deficiência. Aquela que eu falei que é extremamente comum. Mais uns 50 anos. Pode ultrapassar 50% da população. Mas, dependendo de qual local você está assistindo esse vídeo. Até eu vou te perguntar. Qual cidade, qual estado você fala? Se for de fora do Brasil, se for de Portugal. Escreve nos comentários. Que no final eu vou mandar um abraço para todo mundo. Se você estiver falando do sul do Brasil. Esse número é ainda maior. Pode chegar a 60%, 70% das pessoas com deficiência de vitamina D. Porque a radiação solar e a exposição da pele ao sol. É fundamental para você conseguir aproveitar essa vitamina D. E por que é tão frequente? Porque muitas pessoas não passam o tempo mínimo no sol. Como eu, né? Eu não posso falar muito. Eu trabalho em hospital, por exemplo. Como é que você vai sair ali no meio da tarde? No início da tarde, por exemplo. Para conseguir tomar sol. Então, por isso também que a deficiência de vitamina D é muito frequente. E qual é a função da vitamina D? Porque ela é tão importante. Vitamina D tem várias funções no nosso corpo. Mas a principal e a função mais falada também é na saúde óssea. Porque a vitamina D é fundamental para você conseguir absorver o cálcio. Para o seu intestino conseguir pegar esse cálcio e conseguir realmente aproveitar ele. Porque você pode ingerir alimentos ricos em cálcio. Mas se você não tiver níveis adequados de vitamina D, você vai ter um prejuízo na absorção do cálcio. Deficiência de vitamina D pode levar a alterações ósseas como osteopenia, osteoporose. Nós já sabemos do impacto que a osteoporose tem se você tiver uma fratura, por exemplo. Então é muito importante ficar atento para a deficiência de vitamina D. Mesmo que você não tenha sintomas. Eu já falei que a vitamina B12 e o ferro podem dar sintomas de todas as deficiências. Essa aqui, a deficiência de vitamina D, é que tem menos sintomas. Às vezes quando você já descobre, você descobre no nível avançado. Você já descobre quando tem osteoporose. Então não espere chegar nessa fase para fazer uma avaliação. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei mais especificamente sobre deficiência de vitamina B12. Sobre os sintomas, sobre tratamento, sobre grupos de risco. Aqui você encontra mais informações. Se você já viu esse vídeo, eu vou deixar uma playlist sobre tireoide. Também tem vários vídeos interessantes que você vai gostar. Um abraço!